Fala meu amigo e minha amiga pescador e pescadora, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca Novidade da Lizard Fish Isca Top Mino, dois tamanhos, isca top demais, vocês vão gostar demais O acabamento é simplesmente fantástico, acabamento de isca importada, pessoal Bora aqui na bancada, vou mostrar as cores para vocês, os detalhes, os dois tamanhos disponíveis Então esses são os dois tamanhos, pessoal, e são cinco cores disponíveis para cada tamanho Repete as cores, tá pessoal? Ó, tamanho, 8 centímetros ou 80 milímetros se você preferir, 5 gramas pesa a isca Cor 1, cor 2, cor 3, cor 4 e cor 5 Mesma coisa, repete com a grandona, só que o tamanho muda, ó 11,5 centímetros ou se você preferir, 115 milímetros e 13 gramas Cor 1, cor 2, cor 3, cor 4 e cor 5 Eu vou abrir essas aqui, para que seja mais fácil de vocês verem os detalhes Mas a cor é igual, a isca é igual, só muda aí o tamanho, tá pessoal? Vou começar com a cor 1 aqui, ó Vou abrir aqui para você, para você ter uma ideia da isca É uma isca top, viu pessoal? Top demais a ponta, vocês vão gostar muito dessa isca Uma isca de meia água É uma isca nadadeira, tá? É uma floating, tá pessoal? É uma isca nadadeira, né? Olha que detalhe Deixa eu tirar aqui, para ficar mais fácil para vocês verem Olha só o detalhe dessa isca, olha o acabamento dessa isca Isso aqui é uma réplica, tá? Da X-Wrap e da Rapala, tá pessoal? Só que a diferença é que o preço é bem menor Então ela tem aqui, ó, as costas Vinho quase roxo O detalhe da cabeça aqui é amarelado Esse holográfico na barriga, né? E aí passa para o branco aqui, tá? É uma isca bem legal, as garateias são bem reforçadas Tanto na grande quanto na pequena As garateias são bem reforçadas É uma isca muitíssimo bacana Vamos mostrar a próxima cor A cor 2 agora Tradicional aí Branca, a cabeça vermelha As costas é branca Aqui também volta a ter holográfico Para chamar a atenção do peixe E aí a barriga meio transparente, meio branca E a cabecinha vermelha, né? Isca bem legal Bem legal mesmo O acabamento é muito bom, tá pessoal? O acabamento é muito bom Muito bom E repete, é a mesma coisa Nessa versão de 13 centímetros Quanto na versão de 8 centímetros Tá? É a mesma isca aí Certo? Vamos para a cor 3 agora? Olha que primor de acabamento, pessoal Costas azul Redada, né? Que a gente fala Escamada, né? Olha que fantástico, tá? Aí você tem o detalhe do rosto aqui Esverdeado e amarronzado Para formar a nadadeira, né? O holográfico E a barriga meio transparente, meio branca, né? Olha que isca linda Olha que isca linda, 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 linda Fantástica, né? Repete a mesma coisa, tá pessoal? Não muda absolutamente em relação A irmã mais fininha Essa aqui você usa muito mais no inverno Essa aqui você pode usar muito mais no verão Ou se o lugar que tem peixe maior Vai pescar tucunaré De 3, 4 quilos Vai usar essa, tá? Vai pescar, roubá-los no verãozão Pode usar essa A incidência de peixe são maiores Vai bater ali na costeira Usa essa Vai bater no mangue agora no invernão Roubá-los Usa essa Traíra Usa essa Certo? Vamos para a cor número 4 agora Olha só Que belezura de isca, ó Laranja com amarelo Tá? Se você vira ela aqui, ó Detalhezinho para formar a nadadeira azul O holográfico aqui, meio transparente, meio branco E repete Na barriga, né? Olha que isca fantástica E aí você tem uma irmã mais nova aqui Que é a mesma coisa, tá, pessoal? Mesma coisa Não muda absolutamente nada Tá? Nada, nada, nada Fantástico, né? Cor número 3 Agora vamos para a última É a número 3, não, desculpa Cor número 4 Agora vamos mostrar para vocês A última cor Que é a número 5 É a ouro, né? Olha que belezura de isca, pessoal Olha Olha que belezura de isca Olha que belezura de isca Fantástico, né? Ainda tem um detalhezinho laranja aqui na cabeça Fantástico, né? Simplesmente sensacional O acabamento dessa isca Ficou fora do comum Olha só Que belezura Eu vou pegar aqui, ó Para mostrar para vocês Que é a irmã mais nova, né? É... Mesma coisa Não muda absolutamente nada, tá? Perfeito? É réplica, uma da outra Lembrando que essa isca aqui É uma réplica aí Da Shoes Wrap Da Rapala Gostaram, né, pessoal? Isca top Acabamento top Preço muito bom O link dessa isca, inclusive, eu vou deixar aqui embaixo na descrição Clica no link Vai lá no Espaço Pesca Já dá uma olhada na isca E se você gostar Gostar do preço Já calcula o frete lá direitinho E pode adquirir Tranquilamente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem aquele like para a gente Que é importante para a gente Demais da conta Se você não é inscrito Se inscreva, pessoal Tem muita gente que vê aqui os vídeos E acaba não se inscrevendo E aproveita aí E aciona a sinetinha Valeu, pessoal! Um abraço! Tchau! 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 Tchau!